Você já conhece o LGPDJUS? Conhece o primeiro app brasileiro desenvolvido para facilitar o direito de proteção dos dados pessoais da população de forma remota, segura e prática. Com ele, você vai poder consultar, modificar e excluir os dados pessoais que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina possui sobre você, além de conhecer mais sobre a proteção e privacidade dos seus dados pessoais. Tudo isso de forma prática e acessível, podendo ser usado por pessoas com deficiência visual, motora, auditiva, daltônicos, disléxicos, entre outras. Para trazer uma melhor experiência, o app está dividido em três cores. No botão laranja, você poderá saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, entender quais são os seus direitos e, claro, saber mais sobre as obrigações de quem usa os seus dados pessoais. Já no botão vermelho, você poderá consultar quais dados pessoais o TJSC possui sobre você. Aqui, você também poderá pedir que alterem alguma informação pessoal sua armazenada no tribunal ou até solicitar a exclusão de um dos seus dados pessoais. Por exemplo, imagine que você queira modificar seu estado civil ou solicitar a exclusão do seu endereço. É simples, mas atenção! É importante que você saiba que existem dados pessoais que são essenciais para as atividades do tribunal e, por isso, não poderão ser excluídos. Se ficar na dúvida, não se preocupe. Iremos analisar o seu caso e encontrar a melhor solução para te ajudar. Agora, para ficar de olho no andamento das suas solicitações, é só seguir o botão azul. Por lá, você tem acesso ao status, prazos e histórico de suas solicitações. Para ter acesso a esses serviços do TJSC, é fácil! Ainda mais agora com a integração do LGPDJUS com o gov.br. Com o cadastro no gov.br, você tem acesso às funções personalizadas do app. E, ao validar a sua conta, garantimos a segurança nas suas solicitações, graças à tecnologia blockchain. Com uma conta gov.br de nível bronze ou prata, você pode realizar consultas simples no andamento de suas solicitações ao TJSC. Com uma conta gov.br de nível ouro, você pode modificar e excluir seus dados pessoais armazenados no TJSC. Caso você tenha alguma dúvida ou precise de ajuda, é só ir no menu lateral. Lá, você encontra as configurações da sua conta, a política de privacidade, termos de uso, o contato pela pessoa responsável pelo tratamento de dados pessoais do Poder Judiciário de Santa Catarina, além de saber mais sobre os recursos de acessibilidade. A nova versão do LGPDJUS é compatível com as APIs de acessibilidade dos sistemas Android e iOS. O app LGPDJUS promove a cultura de proteção de dados, permitindo que você mantenha o controle das suas informações pessoais. Gostou? Faça o download do app e tenha LGPD em suas mãos.